Alô, Luca do Baixo, Escama É o Teteu Bala Naquele pique, sabe como é, né? Lucas Moura no Bic Elas gostam dos malocas do estilo cachorrão Sabe que nós é do corre à procura do milhão Se envolver com os vida louca e tem que ter disposição Menina experiente que desce até o chão Ela vai no chão, vai no chão Vou no joelho e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Mão no joelho e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Mão no joelho e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Mão no joelho e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Ela vai no chão, vai no chão Elas gostam dos malocas do estilo cachorrão sabe que nóis é do cor a procura dos milhão se envolveu com vida louca e tem que ter disposição menina experiente que desce até o chão ela vai no chão, vai no chão mão no joelho e vai no chão ela vai no chão vai no chão flexionando e vai no chão ela vai no chão mouth no joelho e vai no chão 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 vai, vai, ela vai no chão Vai no chão, mão no joelho e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão, flexionando e vai no chão Ela vai no chão, vai no chão, mão no joelho e vai no chão Ela vai no chão, flexionando e vai no chão